Você é um negão de tirar o chapéu Não posso dar mole se não você é creu Me ganha na mão e babão, leva meu coração Você é um evo no lago chinelo Um príncipe negro em pé do céu Essa é uma ilumina cheirando a paixão Será que eu caí na sua rede? Ainda não sei Sei não, mas tô achando que já trouxe A tentação da sua cor Pois é, me pergunto toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão eu tô com medo que isso seja bom Moleque levado no mundo sacado Fiquei balançada com peço quase com a pala O seu jeito de me tornejar Tirei nessa sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é estilo? Mas quando eu te vejo e vejo meu beijo Eu toco no pão A sensualidade da raça é bom Quando eu te vejo e vejo meu beijo Eu toco no pão Se eu nem consigo tirar o chapéu Eu faço da moda e se não vou ser creu Me ganha na faixa e pra pau Leva meu coração Sei não, mas tô achando que já trouxe A tentação da sua cor Me pergunto toda hora querendo te ver Olhando pras estrelas pensando em você Negão eu tô com medo que isso seja bom Moleque levado no mundo sacado Fiquei balançada com peço quase com a pala O seu jeito de me tornejar Tirei nessa sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é estilo? Mas quando eu te vejo e vejo meu beijo Eu toco no pão A sensualidade da raça é bom É você meu é, agora é tudo de bom Moleque Moleque levado no favor do pecado Menino danado Fiquei balançada com peço quase com a pala O seu jeito de me tornejar Tirei nessa sala Meu preto retinto, malandro distinto Será que é estilo? Mas quando eu te vejo e vejo meu beijo Eu toco no pão A sensualidade da raça é bom É você meu é, agora é tudo de bom Tirei nessa sala Tirei nessa sala